Vai começar o programa do prefeito que está fazendo obra na cidade inteira. Programa de Ricardo Nunes, prefeito. Nos últimos quatro anos, o som das obras em São Paulo bate num ritmo diferente. De infraestrutura à saúde. De moradia, asfalto novo e mobilidade. Por toda a cidade tem construção e transformação. Você já deve ter escutado muitas vezes a expressão, falar é fácil, fazer é outra coisa. Quem diz que resolve os problemas de uma cidade com mais de 12 milhões de pessoas como São Paulo, de um dia para o outro, ou não conhece a cidade, o que é ruim, ou está mentindo para você, o que é pior ainda. A responsabilidade de um prefeito é cuidar das pessoas, é cuidar de você. E não se cuida por promessas vazias. Se cuida organizando as finanças, planejando, realizando. Estou aqui, em Perus, na Zona Norte, em uma das maiores obras de São Paulo, no combate às enchentes. A parada hoje aqui em Perus. Está vendo ali? É o córrego do Areão, já fazendo toda a canalização. Aqui é o Ribeirão Perus. Toda vez que chovia, alagava muito, gerando um transforme enorme. Essa obra vai resolver a vida das pessoas. Vai acabar com esse alagamento e essas enchentes que tinham aqui em Perus de 40 anos. Mas não é só isso aqui, não. Esse trabalho, essa parceria com o governador Tarcísio, com o Estado, também a Sabesp está fazendo aqui a captação, o tratamento da rede de esgoto. Toda essa região vai sair de zero tratamento de esgoto para 100% de coleta e tratamento de esgoto. Para vocês terem ideia da importância dessa obra, ela vai beneficiar mais de 146 mil pessoas que moram nos bairros de Vila Caiubá, Vila Inácio, Vila Perus, Recanto dos Humildes e Jardim Adel Fiore. É muita coisa. Se você me perguntar qual é a minha maior obra aqui em São Paulo, eu te digo sem dúvida nenhuma, que é transformar a vida das pessoas. Além dessa obra em Perus, que vocês acabaram de ver, eu vou entregar mais de 8.400 obras em todas as regiões da cidade de São Paulo. E o que vocês vão ver agora é só uma parte do que eu estou fazendo para melhorar a sua vida. Vem comigo! É obra! É obra! É obra! É obra! É obra! É obra! O cuidado chegou aqui na Zona Norte. Olha só, antes não tinha nenhuma UPA. O Ricardo e o Bruno fizeram 8 totalmente equipadas, como essa aqui, da 21 de junho. E tem também a do Sítio Jaraguá, Jaçanã, Perus, Pirituba, Elisa Maria, Jardim Peri, UPA Vila Maria Baixa e tem muito mais. Este é o meu prefeito! Com Ricardo Nunes, o cuidado também está garantido com o Paulistão da Saúde, que vai ser o primeiro complexo de saúde da cidade, oferecendo vários serviços de saúde num único local e na entrega do primeiro centro Téa de São Paulo. Não dá para negar que a Zona Norte está a todo vapor. E esse cuidado também chegou aqui na Zona Oeste, trazendo mais saúde e qualidade de vida. É isso aí! Ricardo entregou o novo hospital veterinário para cuidar da saúde dos nossos pets. Fez a UPA Rio Pequeno, revitalizou o terminal Pinheiros, os conjuntos Viela da Paz e duas torres no conjunto Ponte dos Remédios. Nós estamos mudando São Paulo para melhor. Dá só uma olhada nas melhorias que estão chegando na Zona Sul. Gente, vocês lembram como era antes esse trecho aqui da Avenida Santo Amaro? Dá só uma olhada! Agora, olha a diferença! Esse é o primeiro trecho concluído na nova Avenida Santo Amaro aqui na Zona Sul. Mais moderna, acessível e segura. Calma que tem mais Ricardo Nunes na Zona Sul! Com Ricardo e Bruno, a região ganhou nove UPAs e um projeto inovador na Represa Billings. O Aquático SP, além disso, a duplicação do Complexo Viário João Beissola e da Ponte Jurubatuba. O novo corredor de ônibus da Chucre Zaidan e as obras sob o túnel Cecília Loutenberg estão a todo vapor. Meu amor por São Paulo está em todos os lugares. Vamos para a Zona Leste? Na Zona Leste, Ricardo entregou novas moradias, asfalto novo. E junto com Bruno Covas, entregou nove UPAs. São Miguel e Guayanazes ganharam um armazém solidário, que dá desconto de até 50% nos alimentos para a população de baixa renda. Eu também vou fazer o piscinão da Moca. Já está contratado. É para combater as enchentes. Vou fazer o BRT Aricanduva. Já está em processo de licitação. E o BRT Radial Leste já está com o contrato assinado. Mais 12 UPAs, mais 25 UBSs, 5 unidades do Paulistão da Saúde, 10 novos armazéns solidários, mais vilas reencontro, o VLT na região central, o aquático na Guarapiranga. O Ricardo acorda cedo, sabe o que é trabalhar, já conhece a periferia. Tem obra em todo lugar da cidade. O time que está ganhando não se mexe. Todas as pesquisas garantem que haverá segundo turno em São Paulo. E no segundo turno, Ricardo Nunes vence os outros dois candidatos. Agora, se der os outros dois, aí é o Bolos que leva. E a esquerda radical vai governar São Paulo. Então veja, quem vota no Marçal está ajudando o Bolos. Por isso, vote Ricardo Nunes. Vote 15 e confirme. A zona norte é 15, a zona sul é 15, a zona leste é 15, a zona oeste é 15, o centro todo é 15, a cidade inteira é 15, todo mundo é 15, porque Ricardo é 15. Asfalto novo é 15, baixa sul é 15, acolhimento é 15, moradia é 15, tarifa zero é 15, creche 100% é 15. O caminho seguro é Ricardo Nunes. Vote 15 e confirme. Todo mundo é 15, porque Ricardo é 15. É 15, é 15, Ricardo é 15. Eu voto em você. O melhor candidato. Nós vamos votar no C, viu? Nos ajude, Datena. Datena é São Paulo, é Datena, é o prefeitão, independência e coragem, São Paulo no coração. Datena é São Paulo, é Datena, é o prefeitão, independência e coragem, o prefeito no povão. 45 é Datena, 45 é a prefeitão. É de gente como você, meu amigo, que nosso mundo precisa. Muita gente bate no peito pra falar, eu sou da periferia. Já esperou mais de um ano pra fazer uma endoscopia? Sabe o que de verdade é andar de transporte público? Tá faltando na política gente que saiba por que viveu. Gente que saiba juntar. Traz o governador, traz o presidente da república pra ter recurso em São Paulo. Tudo que eles querem é que o povo não se mexa. Vamos ter coragem. A gente vai virar esse jogo. Faz o 50 aí, gente! MME, parte 2, take 3. Muita admiração do meu povo. Obrigado. Muito mesmo. Tamo juntas. Tamo juntíssimo. Vamos ganhar essa. Se Deus quiser. Que vai ser o maior prefeito do Brasil, vai ser você. Se Deus quiser. Que Jesus vai querer. Viu? Vemos aqui? É lógico. Pra falar, vamos gravar aqui, vamos botar na TV pra falar das melhorias que nós vamos fazer aqui no São Paulo Campo. No nosso hospital. Cara, tem coisa que assim, a realidade se impõe, né? Durante essa campanha, eu percorri todos os cantos da nossa cidade. Eu vi de perto a realidade de cada bairro. Eu vi o sofrimento das pessoas que estão na fila da saúde, na fila do ônibus, na fila de tudo que não funciona em São Paulo. Eu conversei com muita gente. E fui mostrando as ideias que a gente elaborou durante o ano inteiro. Pra fazer o que tem que fazer. Resolver o que tem que ser resolvido e mudar o que tem que mudar. É aqui mesmo, gente? Tudo bem? Minha família toda tá com você. Obrigado, viu, Guerreira? Você vai ganhar. Tamo junto. Essa é nossa. Como professora do Estado, eu quero ver você pela prefeitura dessa cidade. Ô, que honra. Me dá um abraço. São Paulo precisa de pessoas igual ao senhor, que representam a sociedade. Obrigado, meu irmão. Que faz valer a nossa cidadania. Parabéns pro senhor. Satisfação. Boa sorte, viu? É bolos. Fala. Vamos, gente. Satisfação. Eu fiz o digo da prefeita Mota Suprici. Ela tava aqui agora, com uma mulher de coragem. Aí sim, você fez? Eu morava no Boracenha. Ô, que da hora, irmão. Lembra do Boracenha? Lógico que lembro. Boila que fez. Lá na Marquês São Vicente, pô. Boila que fez. Eu sei que eu fiquei cada dia mais animado. E tenho certeza de que eu posso fazer, ao lado da Marta, o melhor governo da história de São Paulo. E falo isso olhando no seu olho. Isso não é propaganda. É compromisso de vida. No próximo domingo, pensa no seu futuro e no futuro da sua família. Vota com o coração. Vota 50. Pra juntos, a gente devolver esperança pra nossa cidade. É neste sábado, nove da manhã. Venha pra Caminhada da Vitória na Paulista, com Lula, Polos e Marta. Para São Paulo melhorar, eu quero golos. Eu quero golos. Meu fato é 50. Meu fato é 50. Meu fato é 50. Vamos a 50. Foi no 50 aí, gente!